Música Somos na Avenida Jamari, recebemos a informação de um acidente e ao chegarmos no local constatamos haver citado a informação nos deparando com este veículo e uma motocicleta ali, a frente do veículo ficou bem danificado né aqui a parte da motocicleta, também não temos muitas informações de como aconteceu esse acidente aqui na Avenida Jamari chegou pra nós a informação de uma colisão porque chama atenção que danificou bem a frente da motoneta né como também a frente do veículo ali os dois condutores pelo jeito estão bem, o SAMU foi acionado compareceu aqui o local, pelo jeito o condutor da motocicleta falou que não precisa do atendimento, levou um susto, um pouquinho de escoriações vai receber só um curativo ali mesmo tá meio assustado realmente, quem não fica né uma colisão, o condutor do carro também parou pra que fosse fornecido o atendimento e neste momento ele é levado na unidade ali mas pelo jeito só pra fazer um curativo, algo desse sentido ele não vai querer o atendimento, a informação chega pra nós e olha aqui o veículo, pegou meio que na lateral do veículo aqui amassou até a roda, estourou o pneu aqui olha que a pancada foi forte e graças a Deus o rapaz não sofreu nada danos materiais, essas coisas recupera depois olha o capacete volto a informar, acidente que aconteceu na avenida Jamari a vítima aqui já já está recebendo atendimento dentro da unidade de resgate agora eu estou abismado com a pancada danificou bem a frente do carro danificou bem a motoneta você vê aquela parte, essa outra parte aqui olha como ficou entortou o guidom da motoneta o pneu estourou do carro a frente estourou e graças a Deus o motociclista olha não sofreu nada falou que não precisa do atendimento que está bem só escoriações mesmo assinou o termo então a equipe do SAMU agora vai se deslocar de volta à base graças a Deus, viu graças a Deus bens materiais depois recupera trabalhando o importante é a saúde não houve fratura, nada então ele não quis o atendimento o que você acha 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 que